Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Tô vindo aqui hoje pra falar sobre o Kraven, o vilão do Homem-Aranha aí, que agora vai ganhar o seu próprio filme. Como todos sabem, né, a Sony tem esse planejamento de fazer agora vários filmes aí com vilões do Homem-Aranha. E não sei se isso tá dando muito certo, mas enfim, a bola da vez agora é o Kraven, que terá agora também a sua versão politicamente correta, como já se podia imaginar, né? Porque agora é assim, todo vilão também tem que ser politicamente correto em um exemplo. E agora não vai ser diferente, porque segundo essa manchete no site Bound into Comics, o Kraven será ali um amante dos animais e um protetor do mundo natural. Será um... nós temos aí um Kraven ambientalista, então isso vai ser um pouco engraçado. Mas enfim, eu vou ler essa manchete com vocês pra ver o que ela tá falando, mas antes da gente continuar, eu vou pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho. Isso é muito importante, tem muita gente reclamando que o YouTube tá desinscrevendo no canal, ou então que não tá recebendo notificação quando sai vídeo novo. Então com bastante atenção, verifique a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado, pra você ser notificado quando sair vídeo novo aqui da Macho Geek, beleza? Mas vamos ao que interessa, vamos falar aí sobre Kraven, o caçador. Vamos ver o que que tá falando a manchete aqui do site Bound into Comics. E ela diz o seguinte, A estrela de Kraven, The Hunter, no caso o caçador, Aaron Taylor Johnson, diz que a versão da Sony é um amante dos animais e um protetor do mundo natural. E assim, cara, o que esperar do Aaron Taylor Johnson, mano? O cara, ele fez aí o velocista da Marvel super rápido, que não consegue desviar de balas, E agora tá fazendo aí o Kraven vegano, ou então o Kraven ambientalista. E assim, cara, é incrível como ele sempre se mete em furada, não é mole? Mas enfim, vamos lá. Depois do filme de Venom sem o Homem-Aranha e o filme de Morbius sem público, a Sony aparentemente tentará fazer seu filme de Kraven, The Hunter, sem a personalidade central do personagem. E aqui tem logo uma imagem do Kraven num quadrinho que diz muito sobre ele. Tem ali as cabeças empalhadas ali, né, na parede e tal, tipo como troféus, assim, de personagens da Marvel que ele caçou e etc. E muito da hora, cara, essa página. Mas enfim, continuando. A próxima mudança do estúdio para o icônico vilão do Homem-Aranha foi revelada por sua estrela, Aaron Taylor Johnson, durante uma aparição na recente conferência Cine Europe, feita em promoção de seu próximo filme, Bullet Train. De acordo com a Variety, além de revelar uma prévia de 15 minutos do filme para os participantes e por ter acabado de filmar a saída solo do vilão, Taylor Johnson também teve um momento no palco para falar sobre seu próximo papel como Kraven, que ele escreveu como um dos anti-heróis mais icônicos e notórios da Marvel, o rival número 1 do Homem-Aranha. Muito pé atrás com isso. Ele não é um alienígena ou um mago, disse a estrela de Godzilla e Vingadores, era de Ultron, sobre o que ele achou atraente em interpretar o membro fundador do Sexteiro Sinistro. Ele é apenas um caçador, um homem com convicção, um amante dos animais e um protetor do mundo natural. Ele é um personagem muito, muito legal. Ele acrescentou ainda que, ao contrário de outros filmes da Marvel que dependem fortemente da tela verde, Kraven foi totalmente filmado no local, no caso em locações, não usou tela verde, digamos assim. Levando as palavras de Taylor Johnson pé da letra, que é tudo que o público pode fazer atualmente na ausência de trailers, Parece que a Sony, como muitos estúdios antes deles, optou por alterar radicalmente a identidade do personagem que está adaptando. Desde sua introdução no mito do Homem-Aranha em Amazing Spider-Man Vol. 1, edição número 15, Kraven só se preocupou com uma coisa, a caça. E isso, o personagem do Kraven é sobre isso, cara. É um super caçador, quer caçar e quer provar que é o mais forte, digamos assim, né? Que tá no topo ali da cadeia alimentar. Um homem motivado apenas pelo orgulho, para Kraven, não há nada mais importante do que provar ser o maior predador do mundo, com nada a mais do que suas próprias mãos, leis e até mesmo vidas humanas que se danem. Para esse fim, enquanto Kraven foi mostrado para defender os vários animais selvagens que cercam suas casas no deserto africano de caçadores ilegais, chamá-lo de amante dos animais é um trecho digno do próprio Reed Richards. Nesses casos, Kraven deixa explicitamente claro que ele não está agindo contra os caçadores furtivos por matarem seus alvos, mas sim devido ao uso do que ele considera métodos desonrosos, como venenos, armas e pré-morte. Emoção vazia das defesas de um animal através da mutilação por outros caçadores furtivos, a fim de tornar mais fácil para os turistas ricos matarem mais tarde para alcançar seus objetivos. Além disso, embora ele tenha demonstrado preocupação com as condições ambientais de seus campos de caça, isso não foi porque Kraven sente qualquer tipo de empatia do tipo era venenosa pelo planeta, mas novamente porque ele vê os métodos que resultam na destruição da Terra como evidência de usurpação dissimulada da humanidade da hierarquia natural do reino animal. Cara, excelente essa passagem aqui, cara, porque assim, primeiro está falando qual é a verdadeira essência do personagem, e segundo que citou a Era Venenosa, assim, não é nem uma questão dos caras lacrarem, entendeu? É que eles são burros, cara. Eles são muito burros. Você pode, assim, explorar pauta ambientalista, Só que assim, existem outros personagens que você pode fazer isso, como a própria Era Venenosa, você tem o Senhor Frio também, enfim, você tem outros personagens que condizem mais com esse tipo de agenda do que o Kraven, como está mostrando aqui nessa história. Então, não é apenas uma questão deles quererem colocar pautas políticas nos filmes, é só deles colocarem de uma forma bem forçada e burra, como a gente está falando, como eles estão falando aqui também nessa manchete. É simplesmente ridículo, cara. Enfim, continuando. Embora seja possível que Taylor Johnson tenha simplesmente dado uma aproximação abertamente positiva de seu personagem, e o resultado final possa fornecer aos espectadores algo mais próximo de sua encarnação em quadrinhos do que não, dada a história mencionada da Sony quando se trata de quadrinhos e adaptações, os fãs fariam o melhor para não prender a respiração. Esse trecho final ficou um pouco ruim, né? Mas o que você acha dos comentários de Taylor Johnson, etc? Mas, enfim, basicamente é isso. Vocês conseguiram entender aí o que está rolando? E isso é um saco, cara. Parece que, assim, todo vilão hoje tem que ser politicamente correto. Agora a gente vai ter uma edição aí de What If? Onde a Greta Thunberg se tornou o Kraven, entendeu? É basicamente isso que estão falando aqui. Todo vilão agora precisa ser politicamente correto. Todo vilão agora também vira herói. O cara não pode ser mau, entendeu? O cara não é mau. É sempre assim, né? E eu acho isso simplesmente ridículo, cara. É a mesma coisa que está acontecendo com o Kraven e está acontecendo com vários outros. Nos quadrinhos agora você tem uma nova formação aí da Liga da Justiça, que tem a Arlequina como membro, uma heroína da Liga da Justiça. Agora você tem, no próprio MCU, o Loki não é mais vilão. O Loki é herói agora também. Aí a própria Sony agora com esses planos de colocar vilões do Homem-Aranha como heróis. Agora o Venom é herói. E assim, cara, como eu já falei, eu gosto do Venom. Venom é um personagem pra mim interessantíssimo. Mas o Ed Brock não é herói, ponto final. Ele tem ali problemas de caráter. Isso é mostrado tanto nos quadrinhos quanto na animação do Homem-Aranha. E no filme solo não. Ele é tipo um repórter ali que quer mostrar a verdade e tal. É um cara super preocupado, etc. Então assim, não. O Venom e o Ed Brock não são dessa forma. Mas enfim, tem várias outras questões também. Eu fiz um vídeo aqui também falando sobre o novo filme do Batman, por exemplo. Porque essa insanidade chegou a um nível tão alto que problematizaram o Pinguim aparecendo com o Charuto. Pois é, o que eu tô falando. Além de ser politicamente correto, é um politicamente correto burro. Porque eles deixam lá esses vilões fazerem atrocidades, serem bandidos. O Pinguim mesmo é um mafioso. E aí não tem nenhum problema o cara ser contra a lei. Mas o cara aparecer com o Charuto aí já é demais, né? Ele não pode aparecer, enfim. Hollywood atualmente virou meio que um mundo hippie, sacou? Todo mundo é paz e amor. Não pode ter gente ruim. Todo mundo é do bem, etc. Cara, chega disso, mano. Eu não aguento mais ser politicamente correto que tá arruinando esses personagens. Assim, é claro que isso foi apenas uma declaração aí. E eu espero que isso esteja errado. Eu espero que ele tenha apenas se pronunciado ali de uma forma não muito correta. E eu espero que o filme realmente não seja assim. Espero que eles voltem aí com o Kraven que todos querem assistir. Que é o Kraven caçador implacável ali. E que quer apenas se tornar ali o mais forte. Se tornar, não provar no caso, que ele é o mais forte. Mas enfim, é isso. Essa é apenas a minha opinião. E agora eu quero saber aí de vocês o que vocês acham aí desse filme. Agora que vai ter um Kraven aí com a carteirinha do Greenpeace. Comenta a opinião de vocês aí que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante. Pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E claro, deixe aqui o seu comentário desse vídeo. Isso é muito importante. Quanto mais você interagir aqui com o vídeo, mais o YouTube vai ajudar na distribuição da plataforma. Então, deixe o seu comentário. Não saia daqui sem antes comentar qualquer coisa pra apoiar o canal, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até o próximo. Valeu!